A terceira temporada continuou a explorar a forte amizade entre Punky e Sherry, destacando a importância do apoio mutuos figurinos da terceira temporada, refletirão as tendências da moda dos anos 80, com cores vibrantes e estilos beculiares durante a terceira temporada, Punky e seus amigos embarcaram em aventuras emocionantes, explorando novos lugares e experiências a série, foi elogiada por sua trilha sonora envolvente, que incluía músicas populares da época à terceira temporada, apresentou episódios memoráveis que continuam a ser favoritos dos fãs, mesmo após décadas desde sua exibição original Punky Breuster, inspirou uma geração de jovens espectadores a abraçar sua individualidade, e acreditar em si mesmos a terceira temporada explorou questões familiares complexas, como reconciliação, perdão e amor incondicional a série, foi elogiada por sua representação autêntica da infância, e por capturar os desafios e as alegrias de crescer durante a terceira temporada, Punky mostrou sua habilidade de superar adversidades com graça e determinação a série, ganhou diversos prêmios ao longo de sua execução, reconhecendo sua qualidade e impacto cultural. Obrigado. 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 Obrigado.